Estamos chegando ao final do processo eleitoral de 2014. Próximo dia 26, o Brasil todo vai voltar às urnas para escolher o seu presidente da República e em alguns estados para escolher também o seu governante. É o caso da Paraíba. A nível federal, estamos chegando ao final de uma campanha marcada, sobretudo, por um marketing violento, marcada, sobretudo, por uma tentativa de denegrir a imagem do adversário. Todo mundo se recorda que houve um esforço muito grande por parte do marketing do PT para desconstruir a candidatura marina. A coisa foi violenta de tal maneira que apressou a queda de marina e terminou fazendo surgir o candidato Aécio Neves, que a certa altura da campanha política estava ameaçado de não participar do segundo turno. Houve, inclusive, quem falasse numa provável desistência de Aécio Neves. No entanto, na semana que antecedeu o pleito, marina estava com sua candidatura praticamente desidratada, enquanto que sobrava para Aécio Neves todo aquele processo de desconstrução de marina, fazendo com que ele fosse ao segundo turno. O interessante é que os institutos de pesquisas começaram a detectar um leve crescimento da candidatura de Aécio Neves na semana que antecedeu ao pleito, mas não conseguiram captar a intensidade do crescimento da candidatura Aécio Neves. Tanto é que ele surpreendeu tendo uma votação extraordinária e passando para o segundo turno. Para este segundo turno, a Aécio que vinha em campanha ascendente continuou crescendo. E ao ter o apoio do PSB, de Marina, a Aécio cresceu de maneira tal que praticamente igualou a candidatura a Dilma Rousseff. Hoje estamos aí com um pleito em que, tecnicamente, há empate entre Marina e Aécio, os principais concorrentes, aliás, os únicos concorrentes deste segundo turno. A eleição, neste momento, é imprevisível. Os institutos de pesquisa, que andaram errando e errando muito no primeiro turno, dão o pleito como empatado, de forma que cria, assim, uma dificuldade para se ter, na verdade, tem que se apontar quem é o favorito para esse pleito. Na Paraíba, o governador Ricardo Coutinho veio numa escala crescente e chegou, tecnicamente, empatado com o senador Cássio Cunha Lima. É interessante observar que Cássio, desde cedo, bateu no seu teto máximo, enquanto que o governador teve que vir crescendo aos poucos. O crescimento do governador deu a impressão de que poderia até terminar o primeiro turno à frente de Cássio, o que não aconteceu. No entanto, do ponto de vista psicológico, entrou para o segundo turno em melhores condições do que Cássio Cunha Lima. O fato do PMDB ter aderido à candidatura de Ricardo, deu um impacto realmente muito grande à candidatura do governador. Cássio teve também várias adesões. Foram adesões pontuais, adesões de nomes não tão fortes e emblemáticos como os do PMDB, mas nomes importantes. O IPES divulgou uma pesquisa recentemente que dá a Cássio à frente com cinco pontos percentuais, mas há quem questione a pesquisa do IPESP em função do pequeno crescimento, digamos assim, do governador em João Pessoa com relação ao primeiro turno. O governador esteve muito bem no primeiro turno em João Pessoa e pela pesquisa IPESP teria caído vários pontos percentuais e essa é a questão que se coloca. O que teria provocado a queda do governador em João Pessoa? Até que ponto essa pesquisa é verdadeira? Hoje deverá ser divulgada uma nova pesquisa, está sendo esperada com muita expectativa, até porque consideram o IBOP como uma instituição, pelo menos com mais tradição do que o IPESP e essa pesquisa do IBOP, bem como do 6 Sigma, vão na verdade mostrar a realidade de como anda o pleito entre Cássio Cunha Lima e Ricardo Cotinho para o próximo dia 26. Chagas Amaro, direto ao ponto. Tchau, tchau.